Oi, chuchus! No vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra vocês um conteúdo recheado de dicas de como fazer o seu perfume fixar mais, como ficar cheirosa ali o dia inteiro. Não necessariamente você, passando apenas perfume, você vai estar cheirosa. E às vezes, vocês reclamam bastante aqui, eu vejo bastante comentário de vocês, falando assim, vim, comprei esse perfume, um perfume caro, e o perfume não fixa, o perfume, sabe, exala por um horinho e depois já não tá mais exalando. Então, hoje eu vou dar dicas pra vocês de como prolongar isso. E não é somente assim, gente, é uma coisa que você faça. É uma constância nessas dicas, né, ter constância nessas dicas que eu vou dar pra vocês. É praticar isso realmente como se fosse algo parte da sua rotina, como se isso pertencesse ali ao que você é, ao que você faz. Então, eu espero que vocês curtam essas dicas. Se vocês tiverem perfumes que não estão fixando muito, vocês sentem que não ficam cheirosos por bastante tempo. Então, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é pra você. Primeira coisa. A primeira dica começa no banho, né? E pra você ser uma pessoa cheirosa, você tem que praticar certas coisas, desde o banho até o momento da aplicação do perfume. Começando por uma coisa que não é obrigatória, mas sim, faz muita diferença você utilizar no seu banho Premium Plus no seu dia a dia. Que é um sabonete em barra. Eu tenho aqui duas opções que são extremamente cheirosas. Por que sabonete em barra? Por que lavar primeiro o seu corpo com um sabonete em barra? Um sabonete em barra muito cheiroso vai preparar a sua pele pra tudo aquilo que você vai aplicar por cima, né? Pra todo o passo a passo de hidratação, de esfoliação. Ele vai limpar o seu corpo, dar uma limpada ali nos resíduos. Então, eu sempre gosto de ter, assim, sabonetes que sejam em barra. Inclusive, muito cheirosos. Pra poder o meu corpo receber os produtos que são dos próximos passos, tá? Não é obrigatório, mas é um item que eu não despeço. Segunda coisa. Você tem que ter um sabonete extremamente cheiroso. E que você faça o teste, ou que você já saiba, né? Por alguém, enfim, que você, sei lá, entrou no banheiro e sentiu o cheiro. Meu Deus, que cheiro gostoso. O que você usou no banho? Então, é muito importante ter um sabonete que deixe esse resíduo, sabe? Esse cheiro marcante na pele. Eu tenho aqui três opções de sabonetes que eu amo muito. E mesmo depois que eu saio do banho, minha pele ainda fica muito cheirosa. Que é esse daqui da Dove. Ele é de coco com manteiga de cacau. É um sabonete, gente, bizarro de bom. Bem docinho. Tipo, muito docinho mesmo. Muito cheiro de coco, baunilha, docinho. E fica muito cheirosa a minha pele. Depois, próxima opção é o frangipane flower. Esse daqui é em formato de óleo. Então, ele já dispensa, por exemplo, o próximo passo que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Porque além de limpar, ser adestrangente, ele tem essas moléculas. Tá vendo? Que são encapsuladas e já hidratam, já nutrem a pele. Que é um ponto muito importante. Você precisa ter sua pele hidratada pra receber aquele perfume. E uma outra opção que eu também trouxe foi esse da linha nova de sabonete da Nativa Spa. Esse de Kinoa, gente, é um negócio de outro mundo. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Tá? Então, você precisa ter um sabonete que faça esse efeito aí. Essa camadinha de cheiro no primeiro passo. A terceira dica. Estou nos na terceira dica. É... Eu sempre uso um óleo durante o meu banho. Vi, mas o óleo não é feito pra passar no corpo seco e tudo mais? Não. Não necessariamente você pode utilizar o seu óleo pra tomar um banho, tá? Existem óleos que são, assim, por exemplo, esse daqui que eu mostrei. Que são sabonetes em óleo. Sabonetes que contêm esferas de óleo. Que já fazem esse papel muito bem. Por isso que eu disse que esse sabonete dispensa o passo do óleo. Mas eu sempre tenho, assim, ó. Por exemplo, esse aqui é super baratinho. E tem um cheiro inebriante. Um cheiro que, toma de conta, deixa o meu banheiro cheiroso por horas, meu amor. E se eu aplico isso daqui no banho e saio com o corpo molhado e com esse bonito, melhor ainda. E também tem o sabonete em óleo, que é o que eu mencionei pra vocês. Esse aqui é de licuri, mas também tem outros cheirinhos da L'Occitane ou Brasil. Também tem outros sabonetes que são em óleo. Que também fazem esse papel muito bem. Esse aqui é um pouquinho caro. Trouxe duas opções. Uma baratinha e uma cara pra vocês. Só pra vocês entenderem aí, realmente, esse rito. Esse passo a passo aí. Até você ser a pessoa mais cheirosa do ambiente. Uma terceira coisa que também utilizo muito. Na verdade, uma quarta dica, né. Que eu também acho ser muito necessário pra você se manter muito cheirosa por mais tempo. É a esfoliação. A esfoliação é um passo que não tem a menor condição de você ser a pessoa mais cheirosa do ambiente se você não esfolia sua pele de uma a duas vezes por semana. Vim, por que de uma a duas vezes por semana? Porque a esfoliação é a retirada daquele resíduo de pele morta. De pele que já não tá mais, sabe, legal? Pra que sua pele se mantenha hidratada. Com essa remoção, né. Com essa esfoliação, sua pele vai entender que sua pele precisa de mais oleosidade. E aí ele vai enviar essa informação pra o seu corpo, né. Pra produzir essa oleosidade natural do corpo. E sua pele se manter hidratada. Então eu tenho aqui três opções de esfoliantes que eu amo. Esse aqui é da Hidraderme. De morango. É o mais cheiroso que eu já senti na minha vida. E parece aqueles produtos da The Body Shop, sabe? Muito bom mesmo. Nesse aqui eu paguei 20 reais, eu acho, na farmácia. É muito gostoso. Eu também tenho aqui um da linha Cuide-se Bem. É o meu favorito da Cuide-se Bem. Que é o de Boa Noite. Um cheirinho mais almiscarado. Mais, sabe, fresh. E esse daqui, o próximo que eu vou mostrar pra vocês, é um pouquinho caro. Mas vocês conseguem comprar em lojas de importados. Apesar de ser caro, muito caro. Mas quem tiver condições e quem gostar aí de novidades também, né. Do mundo do autocuidado. É um ótimo produto. Eu acho que ele faz uma esfoliação um pouco mais, sabe, pesada. É uma esfoliação mais, sabe, agressiva, assim. Que são os esfoliantes da Tree Hut. Se você tiver alguma amiga nos Estados Unidos e quiser pedir pra ela trazer, lá é bem mais barato do que aqui. Aqui custa em torno de 150, 200 reais. Realmente não é um produto barato. Mas olha o tanto que eu já usei. E rende, viu? Rende horrores. Tem aqui meio quilo. Meio quilo de produto, gente. É muito bom mesmo. Tá? Agora passando pra segunda parte, né. Pra metade ali. Acabamos com as dicas relacionadas ao banho, ao chuveiro, né. E realmente são coisas que a gente faz ali pra que a nossa pele se mantenha cheirosa por muito mais tempo. Que o perfume fixe muito mais. Eu não dispenso o passo da hidratação mesmo quando eu utilizo óleo corporal no chuveiro. Mas, vi, sua pele já vai estar toda oleosa, vai estar hidratada. Não tem problema, gente. Sério. O passo da hidratação é um dos melhores. Vou começar com uma dica de que, vi, eu não gosto... Não gosto de hidratante melequente, coisa me pegando, não sei o que, não gosto. Investe em hidratantes. Opções de hidratantes mais gelecos, tá? Do tipo... Tem esse daqui da linha de balance, que é uma delícia. Tô guardando o meu pra usar no verão. É muito, muito bom. E quando eu falo gel, é em gel mesmo, gente. E seca super rápido, ó. Seca super rápido e não fica aquela sensação que o creme hidratante dá, sabe? De gel é... De pele oleosa, pele melequenta. Então, pra mim, esses hidratantes, assim, em gel são a melhor opção. Também tem esse daqui, que é um gel iluminador da linha Lili. Que, inclusive, me disseram que vai sair de linha. Então, eu tô indicando o máximo que eu posto pra vocês. Tanto lá na rede vizinha, que, inclusive, se você não me segue, já vou deixar aqui o arroba. Tô indicando demais lá na rede vizinha. Tô indicando mais nos stories. Indico aqui também, porque é um produto que, aparentemente, não vai continuar. E também tem esse produto aqui, ó. Que também é em gel. É metade em gel e metade em creme. Que é da L'Occitane, o Brasil. Ó. Deixa eu... Vou pegar aqui. Ó. Isso aqui tem um cheiro absurdo de maravilhoso. É, simplesmente, um dos melhores hidratantes que eu já senti na vida. E gruda na pele como nada. Sério. Como ninguém mesmo. Então, essa dica do hidratante em formato de gel, né? Em textura de gel. É muito válida pra aquela galera que não gosta muito da sensação pegajosa na pele. Mas eu também trouxe aqui algumas outras opções baratinhas e mais caras, tá? Uma coisa que eu acho muito válida é você ir sentindo, você compra o hidratante, você vai percebendo qual hidratante combina mais com o tal perfume, qual hidratante fixa mais o cheiro no corpo. Inclusive, eu dei essa dica lá na rede vizinha um dia desses, de que eu saí pra ir no mercado e a moça no caixa me elogiou horrores e perguntou qual perfume eu tava usando. Eu não tava usando perfume algum. Eu tava usando apenas esse hidratante corporal, baratinho, da paixão. Ela não acreditou. Falei, pois sim, moça. Tô usando só o hidratante. E é um cheiro maravilhoso de frutinhas vermelhas. Indiquei o óleo. Indico o hidratante. E sério, tem outro aqui também muito baratinho, que é uma delícia. É esse de leite de amêndoas, da marca Francis. Ó, esse aqui já é um pouquinho mais evoluído, pump, tá? A embalagem é um pouco mais, né, premium. Mas ambos têm um precinho bem camarada. Já indiquei o de romã, que é um dos que mais fixam na pele também. Esse de licuri tem um cheirinho de cookies. É um cheirinho doce, gostoso. Apesar de ser de licuri, que é uma frutinha, tem muito cheiro de cookie, de biscoito. Sabe aqueles biscoitos assando? Uma delícia. E aqui, um hidratante acetinado. Uma coisa que eu tenho que pontuar em relação aos hidratantes acetinados, são hidratantes que são feitos com um pouco mais de essência. Com um pouco mais de cheiro. Ou seja, você paga um pouco mais caro pra ter um hidratante que tem performance de perfume. Esse daqui mesmo tem um cheiro do perfume Coco, da Chanel. Vocês sabem qual é, né? E às vezes eu uso só ele e fico cheirosa por muito tempo, assim, por horas e horas e horas. Então é uma dica que eu dou pra quem não quer investir num hidratante e num perfume. Custa mais ou menos cento e poucos reais. Não é barato, mas rende muito e fixa no couro, meu amor. E um outro hidratante que eu amo, tem um preço aí de 45 reais, é o da Alquimia, de baunilha, o Vanilla. Isso aqui tem cheiro de Victoria's Secret. Tem cheiro de Bare Vanilla. O cheiro é perfeito. Então, trouxe várias opções pra vocês, pra que vocês realmente tenham aí, né? Uma gama de opções. Eu tenho vários outros hidratantes que eu posso vir aqui e voltar aqui e indicar pra vocês. Mas esses aqui são os meus favoritos do momento. E são também uns que são muito funcionais, que combinam com diversos tipos de perfumes. Depois dessa dica, nossa pele está hidratada, cheirosa, esfoliada, bem cuidada. Nós podemos, aí sim, pensar nos próximos passos. Mas antes de pensar num perfume pra nós, a gente precisa usar o quê? Desodorante. Pois é, os meus favoritos são esses dois pelo seguinte fato de que eu sofri muito tempo com... Eu não tenho CC, tá, gente? Eu não teria nem pra que mentir em relação a isso, mas eu não tenho CC. Mas eu tenho muita dificuldade com a questão da transpiração. Eu transpiro muito. E esses dois foram os únicos desodorantes que, de fato, assim, me ajudaram a segurar esse suor, esse incômodo que dá, tá? O primeiro deles foi esse querido aqui, da Oboticário de Quitse Bem. Ele promete 96 horas de proteção, é antitranspirante, mais proteção, duas vezes mais proteção, fragrância prolongada e clinicamente testado. E aqui fala que a tecnologia é Shield Control, ou seja, controla a oleosidade, controla o suor. E ele, eu posso passar ele, meu amor, e ficar o dia todinho fora de casa. Eu não suo no sovaco. É um negócio bizarro. É muito bom mesmo. E esse daqui, ele é um desodorante transpirante, mas ele já não segura... Ele segura muito bem o suor, mas não tão bem quanto esse. Só que ele tem um cheiro inagradável. Então, eu uso ele quando eu sei que eu vou voltar pra... Vou de manhã trabalhar e vou voltar pra almoçar. Então, eu uso ele, que é esse daqui da Dove. E ele ainda ajuda a clarear as axilas. Minhas axilas estão bem clarinhas, graças a esse bonito aqui, tá, gente? Antes de um perfume, também precisamos pensar numa coisa pra ser muito cheirosas, que é nosso cabelo. Meu cabelo tá com um brilho lindíssimo e, às vezes, eu utilizo ou um óleo muito cheiroso, que tem um cheiro bom, que fixa ali grude, ou perfume capilar. Eu tenho aqui quatro opções, cinco opções pra vocês, que vocês podem escolher aí à vontade, né, assim. A primeira delas é uma das minhas favoritas, que é esse óleo acetinado de cabelo e corpo da linha LZ de Boticário. Tem o mesmo cheiro do LZ tradicional. E, gente, eu uso isso aqui, meu cabelo fica cheiroso por muito, assim, por horas, por muito tempo mesmo. E, principalmente, por ele ser em óleo. Ele parece um perfume de cabelo, mas ele é em óleo. E mesmo sendo em spray, ó, ele é em óleo, tá? Outro que eu também gosto muito, inclusive, a Valentina mesmo entrou em contato comigo. E fiquei muito feliz, porque eu vou conhecer mais fragrâncias. Essa daqui eu acabei comprando, é a minha fragrância favorita até agora de perfume capilar. É o Be Delicious. Be Delicious, da Dona Caram. E é dessa marca aqui, gente, que é Valentina Bocconi. Ela vende os perfuminhos capilares dela, que são artesinais, lá na Shopee. Vou deixar o link pra vocês aqui no box de descrição. E são cheiros maravilhosos. Esse daqui eu não aplico direto no cabelo, eu aplico assim, ó, na mão. Ai, maravilhoso. E eu vou lá e passo no cabelo. Senão fica muito pesado nos meus fios. Mas é um cheiro, assim, absurdo de incrível. É incrível. Também tenho esse daqui, que tem um cheirinho do Cheirosa 62, que é o Brilhosidades, da Kiwi Labs, que é da Camila Kiyoko. Tá? Essa bolinha tem um cheirinho maravilhoso do Cheirosa 62. Por isso que, inclusive, eu nem vou trazer o Cheirosa 62 aqui. Mas eu trouxe também como indicação o Cheirosa 40, que é da Sol de Janeiro. Aqui fala, ó, Hair and Body. Então fala que pode ser utilizado no cabelo. E tem o After Hours também. Que agora veio como o Cheirosa 73, se eu não me engano. Mudou de nome e virou permanente na linha Cheirosa. Tá? Porque é um cheiro muito bom mesmo, assim. Olha, eu fico alucinada. De verdade, vou até passar um pouco aqui. Porque é muito cheiroso o cheiro desse Body Splash. Então, a próxima dica foi essa. De passar um perfume de cabelo muito cheiroso. Pra você ser uma das pessoas que está cheirosa pelo dia inteiro, por muitas horas. E realmente, isso faz total diferença. E por último, mais ou menos importante, a dica que eu dou pra vocês é... Na verdade, eu dou duas dicas. A primeira é... Aplique um Body Splash que combine com o perfume que você vai usar. Você vai estar fazendo mais camadas ainda de cheiros. Cheiros que combinem, por favor. E isso vai fazer com que o seu perfume se prolongue. Além disso, aplique o seu perfume em pontos estratégicos. Aplica no quadril. Porque quando você passar, o seu cheiro vai subir. Quando você andar, o seu cheiro vai subir. E vai ficar deixando aquele rastro. Assim como na nuca aqui atrás. Pode aplicar bastante perfume nessa área. Levanta o cabelo, aplica o perfume, espera secar. E também aplique em pontos estratégicos. Aqui no antebraço. Atrás do joelho. Nessa parte aqui de dobrar. E principalmente, gente. Aplique perfume na sua roupa. Vi, mas tem alguns perfumes que não dá realmente. Não rola, tá? De aplicar na roupa. Que tem um líquido muito escuro. O líquido assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Amarelo. Se a roupa for branca, pode acabar manchando. Só toma cuidado com isso. Mas se o líquido for assim, rosinha. Se der pra aplicar na roupa, aplica. Borrifa à vontade. E outra coisa. Pode tomar banho de perfume. À vontade, gente. Não tenham medo de utilizar o perfume de vocês. Ai, eu vou borrifar um tiquinho aqui. Um tiquinho aqui. Um tiquinho aqui. E vou ficar cheiroso o dia inteiro. Não vai, tá? Não vai. Você precisa borrifar com vontade, tá? Então, essas são as dicas que eu dou pra vocês. Pra vocês ficarem cheirosos o dia inteiro. É um passo a passo, assim. Que parece ser muita coisa. Eu mostrei muito produto. Mas eu queria trazer uma gama, uma variedade aí muito grande pra vocês terem, né? Aí várias opções pra escolherem. E verem também que não precisa você pagar R$90,00 no hidratante. Você pode pagar R$20,00 e ficar tão cheirosa quanto. Não precisa você pagar R$150,00 num óleo de banho. Você pode aplicar, né? Você pode pagar R$15,00, R$20,00 e também ser muito cheirosa. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Ou me seguem lá no Instagram, na rede vizinha também. E pode perguntar pelo inbox que eu respondo. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.